MÚSICA Pessoal, chegou o dia de Natal, hoje é dia 25, tô com a cara meia de sono, acabei de acordar, nós estávamos na casa da minha irmã ontem à noite. Então hoje é dia 25, nós vamos estar fazendo uma ceia, vou estar mostrando um pouquinho hoje como vai ser esse dia. Dá uma olhadinha como é que está o dia aí, dia lindo de sol hoje. Estou com a visita do meu primo hoje aqui também pessoal, então vocês vão conhecer também ele aí. Olha só, lindo dia mesmo. Até a noite estava bem legal na minha irmã, tinha um Papai Noel que chegou lá e entregou alguns presentes para as crianças e o José adorou. E hoje eu vou estar mostrando o presentinho que está aqui na nossa árvore, olha aqui. Nós não entregamos o presente dele ontem, esse aqui foi o caminhãozinho que ele acabou ganhando lá e esse aqui é o presente que nós compramos para ele. Eu vou estar dizendo que o Papai Noel depois que entregou o presente para eles lá, veio aqui na nossa casa e deixou o presente dele aqui na árvore. Está aqui a cartinha que ele fez, ele desenhou até o caminhãozinho que ele pediu galera, um caminhão de lixo. Ele adora o caminhão do lixo quando passa na frente de casa aqui. Ele estava sempre pedindo para nós o caminhão de lixo, caminhão de lixo e pediu para o Papai Noel. Ele fez na escolinha a cartinha e pediu o caminhão do lixo, vejam só. A hora que ele acordar vamos ver a reação dele quando ele descobrir que o presente está aqui, o caminhão do lixo que ele pediu. Vai ser super legal. E vamos dar seguimento galera, esse dia lindo de Natal que está fazendo. Para vocês que estão chegando agora, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, um ótimo Ano de 2020. Para vocês que são inscritos aqui também no canal, um grande Ano Novo, um grande 2020 para todos nós. Então galera, está descansando aqui já. É um molho básico que eu faço com sal, alho e orégano, só para dar um gostinho diferente, porque esse tempero que já vem nessas aves, ele é meio fraquinho eu acho. Então eu vou deixar ele descansando um tempinho aí, depois vamos botar no forno para assar ele. Não fiz esse ano o recheio para pôr, porque minha esposa não gosta muito, então vai ser só o peru mesmo. Bom dia filho. Bom dia. Feliz Natal. Feliz Natal meu amor, dá beijo. Ô tio, eu sou covotão para ganhar uns carrinhos feios. Tu viu ali que tem coisa na árvore nova? Não tinha? Não tinha. Quem é que trouxe aqueles presentes, será? Vai ali ver, será que foi o Papai Noel ontem, depois que estava lá na festinha da Tia Graça e deixou esses presentes aí? Olha ali. Eu ganhei esse caminhão do meu. É né, e agora tem mais dois presentes aqui ó, abre ali para ver o que que é. O pai acordou de manhã e tinha esses presentes aí, não sei quem é que deixou aí. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que é, papai. O que que o Papai Noel deixou para a Tia aqui? Olha aqui, cara. Um Roll Twills. Tem mais um. Tem muito Roll Twills. Um carrinho. Que legal. Que legal esse Roll Twills. Vamos ver esse outro aqui, o que que é, será? Será que veio o teu pedido? O que que tu pediu para o Papai Noel lá na creche? Caminhão? Será que ele trouxe o caminhão de lixo? Não, ele é do meu. É, do meu. Tá, e esse aqui, será que não é? Vamos ver. Vamos ver. Um caminhão do lixo. É um caminhão do lixo. Ele trouxe, ó, filho. Que lindo esse caminhão do lixo. Que lindo esse caminhão do lixo. Vale a pena se comportar, viu? O Papai Noel trouxe. Eu abri o Roll Twills. Mostra aí como é que é esse caminhão. É balanja. Ele abre ali atrás? Mostra ali. Os carros estão dentro do lixo. Levanta aí para ver, ó. Nós vê. Ele abre atrás. Que legal. Gostou dos presentes que o Papai Noel trouxe? Tem que se comportar, viu? No próximo ano, para o ano que vem, o Papai Noel trazer de novo os presentes, viu? Tá bom? Vai se comportar bastante? Então tá bom. Duas horas depois... E aí, pessoal. Já tirei o papel alumínio. Ó, tá quase pronto o nosso peru aí, ó. Passei mais uma margarinazinha ali. Margar agora no forno para ele pegar e dourar um pouquinho por cima aqui, ó. Vai ficar top. Estão aqui assistindo um filmezinho de Natal, ó. E esse aqui é o primo de Gão, ó. Meu irmãozão. Tá aqui sempre pronto. E tu, filho? O que que tu tá fazendo aí? Eu fiz a bagunça. Ah, tu tá fazendo uma bagunça, né? E vendo filme também de Natal, né? Eu tô... Ó o Papai Noel lá. Eu tô fazendo o Tines. Tá fazendo o Tines. Quem é o Tines? Eu... Eu fiz... Eu... Diazinho, olha aí, pessoal, como tá, ó. Tem uma nuvem no céu. Tô aqui dando uma limpada na água da piscina. Dá uma sombra aqui à tarde. Ficar aqui em volta da piscina, curtindo esse calorzinho, esse dia de Natal aí. O calor. Mostra aí, Moura, a saladinha que tu fez. Tomate. Hã? Tomate com alface decorativo. Manda uma mensagem de Natal bonita aí pros inscritos aqui do canal. Feliz Natal, tudo de bom, muita saúde pra todo mundo, porque o resto a gente corre atrás. É isso aí, galera. Muita saúde e paz pra todos nós, né? Que o resto a gente corre atrás, como a senhora falou ali. Use many ways, Merry Christmas to you. Aí tu imagina quando eu ia lá pro Alegrete, cara, com o meu pai. Que uma vez a gente teve que sair e achar onde é que estavam os caras da nota, não sei quanto. Cara, saímos, eu acho que levamos 20 minutos caminhando estrada fora. E tinha uma lua cheia que dava pra ver. Longe, assim. Meu pai, eu já tinha. E eu olhava pra trás assim, cara, parecia que a coca e a minha mãe ia aparecer um bicho preto correndo atrás da gente, cara. Por que que a gente tinha esse pensamento, né, cara? Eu, cara, eu não sei o que era, mas é que eu tinha um pânico. Outra coisa era o pânico. Aí aquele meu pânico tomou uma forma de lobisomem, entendeu? Então parecia que ia vir uma coisa. Vou pegar. Come o bolo, ó. É de chocolate, ó. Mãe, eu tô com a mão de vermelho. Come o bolinho, filho. A mãe vai te dar, ó. Não dá. Tá bem gostoso o bolo, ó. Depois tu vai mais um pouquinho na água brincar, ó. Aí tu vai, brinca, corre bastante. Nove horas, todo mundo na cama. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso dia de Natal. Aqui em família, na nossa casa. Junto com o meu primo, com o Açô, com o José. O José aproveitou muito a tarde ali na piscina. Um dia muito quente hoje deu, pessoal. Um dia extremamente quente hoje à tarde. Então o José aproveitou bastante ali na piscina. Mais um dia de Natal em nossas vidas. Então, pra você que ficou até o final, mais uma vez um Feliz Natal pra todos vocês. Com muita paz, muita saúde. Com um ano de 2020, com muitas realizações pra todos nós. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!